Oi meus amores, tudo bom com vocês? Bom, finalmente voltei aqui a gravar, né? Quem me acompanha no Instagram sabe da reforma, sabe do perrengue todo que eu tô passando aqui Então eu não tava conseguindo gravar pra vocês, tava sem espaço, tava sem ter como vir gravar E agora, né, graças a Deus, nos finales, consegui vir aqui, ter um espacinho pra gravar pra vocês Bom, vídeo de hoje, gente, depois do acúmulo de pacotinhos que chegou Eu já vou adiantar, vou dar spoiler pra vocês, que teremos sete vídeos que eu vou gravar hoje Sério, deu muito pacotinho que chegou, tanto do Ali como do Shopee Porém, hoje eu vou começar trazendo pra vocês expectativa versus realidade do Shopee Então chegou mais comprinhas, chegou muita coisa legal, algumas coisas eu só abri por agora Então assim, eu espero muito que vocês gostem Então assim, não deixem de dar muito joinha pra mim nesse vídeo Não deixem de se inscrever aqui no canal se você é novo Lembrando, gente, que é muito importante clicar aqui no sininho e ativar todas as notificações, tá bom? E agora, bora pro vídeo Então vou mostrar, vai ter comprinha do Brasil, comprinhas de fora Eu comprei bastante coisa aleatória, porque vocês falaram Carol, compra coisa aleatória, Carol, só tem óculos Então, a pedidos, fiz bastante comprinhas de produtinhos de itens aleatórios, não só de óculos Mas teremos óculos também Já tô com a minha colinha aqui e vamos começar, gente Eu já vou começar por este pacote, tá? Já tô com ele aqui E nada mais, nada menos que a louca do óculos de sol, né, gente? E pra quem não sabe, eu tenho uma hashtag, que é a louca do óculos de sol Que eu vou deixar aqui pra vocês, ó Compartilhem usando os óculos de vocês, inspirações Me marca lá, arroba caroldomenices, que é o meu Instagram Que eu sempre tô de olho Tô sempre stalkeando, compartilhando vocês Eu amo ver as escolhas de vocês, de verdade E ó, gente, pedi esse óculos aqui de oncinha, que tá super na modinha Ele tem esse detalhe aqui dourado, tá vendo? Olha que lindo, ele é assim E olha isso, gente Fala se ele não é muito rico E eu já vi vários famosinhos aí Eu vi que esse modelo de óculos aqui tá bem alta Na verdade, eu queria ter pedido da cor basiquinha preta Só que aí quando eu vi esse, gente, eu apaixonei, né? Porque a pessoa aqui é apaixonada em animal print Então eu acabei pedindo ele, ó Eu achei a coisa mais linda da vida Muito linda E o material bom, viu, gente? Material durinho, ó Eu sei que eu sou suspeita em dizer que eu amei Porque eu amo todos E antes de mais nada, eu quero pedir desculpa, gente Mil desculpas nesse vídeo Porque eu prometi pra vocês que eu ia liberar o vídeo Da minha coleção de óculos E acabei não liberando Por conta do vucu-vucu todo Mas eu prometo, gente Que, ó Assim que eu conseguir, eu já vou gravar esse vídeo Enfim Porque realmente eu não consegui Por conta da reforma Eu não achei que ia ser esse perrengue todo Então por isso que realmente eu não consegui gravar Bom, esse óculos maravilhoso aqui Vamos agora aos preços, né? Eu comprei, gente, no dia 17 de maio Ele custou R$14,80 Foi vendedor da China Foi postado no dia 19 do 5 E eu recebi no dia 7 de junho, tá? Então também chegou bem rápido, ó E eu amei Achei ele super lindo, ó Por cara da riqueza Então, ó Expectativa e realidade Aqui do meu óculos É positiva Bom, próximo É esse aqui Bom, essa comprinha, gente É do Brasil E eu comprei esse suporte aqui, ó Pra colocar o notebook em pézinho Porque agora eu mudei, né? A parte ali que eu trabalho Na verdade eu mudei Logo eu não pude usar mais, né? Por conta da reforma Que eu tive que colocar várias coisas Quem tá me acompanhando no Instagram Tá vendo o perrengue todo Então se você ainda não tá sabendo Não me segue ainda no Instagram Segue lá que é Carol Domenicis E eu compartilho tudo em primeiríssima com vocês lá E eu comprei esse suporte Pra colocar meu notebook Porque agora eu uso pela tela, né? Eu coloquei uma tela lá pra usar E aqui tá mostrando que ele também é bom, né? Pro pessoal que... Pra não dar dor nas costas, ó Tá vendo? E eu comprei esse suporte aqui Ele é de 5 níveis Então você regula o tamanho que vocês querem Como vocês podem ver aí, ó Eu não tô com ele aqui agora Mas eu filmei pra mostrar pra vocês como que fica E eu achei que ficou muito legal, muito bonito Deu até espaço Porque antes meu notebook ele não tinha, né? Ele tava fora, então ocupava mais espaço E assim, eu regulo certinho a altura que eu quero Como que eu quero Então assim, adorei E gente, sério É uma mão na roda Vale muito a pena ter Até porque deixa refrigerando embaixo, né? Dá um arzinho ali pra não esquentar Porque os notebooks hoje em dia esquentam muito E esse suporte pra notebook, gente Eu paguei R$14,99, tá? Eu comprei no dia 28 do 5 Foi postado no dia 30 E chegou pra mim, gente No dia 3, tá? Então chegou muito rapidinho Chegou bem rápido Era vendedor do Brasil E gente, sério Quando chegou eu já coloquei Já quis usar Só que aí, né? Acabei que não usei meu cantinho Mas valeu super a pena Então, expectativa e realidade Aqui do meu suporte É positiva Bom, próxima comprinha Veio nessa caixinha Que eu já abri E gente Eu amei Já vou começar falando, ó Veio muito bem embaladinho E eu pedi O perfume da Rica de Marré Gente, eu amo a Rica Vocês sabem disso Já falei dela aqui De alguns óculos Que eu me inspiro nela E não ia ser diferente, né? Eu comprei quase toda a linha dela Que ela lançou com a Vult Porém, faltou alguns perfuminhos, né? E eu vi que no Shopee Tava muito mais em conta Eu tinha cupom Então, quer dizer Saiu muito barato Saiu, tipo Quase a metade do preço Que tá vendendo aqui E faltava esse perfume aqui Que é o Rica, né? O Rosé em Paris Gente, os perfumes são maravilhosos Eu vou fazer um vídeo mostrando Somente as minhas comprinhas Dos produtos Falando o que eu achei Sobre os cheirinhos Porque tem cheiro doce Tem um que é mais ou menos Nem tão doce, nem assim Tem um que é mais assim, sabe? Mas enfim Não fica dando spoiler aqui pra vocês Não Aguardem que eu vou gravar o vídeo De todos os produtinhos Que eu comprei da coleção E gente Esse perfume é maravilhoso Já eu tô adiantando mesmo Porque é maravilhoso Olha, ele é assim E aí vem um lacinho aqui, ó Aqui ele tá viradinho Olha que gracinha, gente Então comprei E junto aqui na caixinha Me mandaram também aqui Uma amostrinha De produtinho de cabelo Veio uma balinha Escrito Gratidão pela confiança A caixinha veio super perfumada E ainda veio Deixa eu pegar aqui Pra mostrar pra vocês Um bilhetinho Agradecendo pela compra O que eu achei muito legal Eu vou até deixar aqui, ó O arroba do Instagram Gente, eu amei De verdade O carinho Como que eles embalam E mandam as comprinhas, né Como que ele manda a compra Pra gente Sério mesmo A caixinha tá cheirosa Até agora Já faz um tempinho Que eu comprei Vocês vão ver pela data Mas eu adorei Achei super legal Foram super simpáticos comigo Eu gosto de lojas Assim, então por isso Que eu tô indicando aqui, ó Eu não ganhei não, tá, gente Eu comprei Mas eu gosto de indicar E esse perfume Maravigold, né Que é a colônia da Rica Eu paguei 40 reais Tá bem mais em conta Porque o preço mesmo É 65, 69 Aqui em Ribeirão Eu achei até 60 reais Foi vendedor do Brasil Comprei no dia 24 de maio Postou no dia 27 de maio E chegou no dia 3 de junho Então chegou rapidinho E eu adorei Adorei mesmo Então assim Super indico a lojinha Pra vocês, tá bom? Segue lá no Instagram Então, ó Expectativa e realidade Aqui da minha comprinha É positiva Próxima comprinha Não menos importante É mais um óculos Babadeiro Tem esse detalhe aqui Tá vendo esse detalhezinho Tem de outras cores também, tá? Eu pedi esse aqui no cinza Ele é um cinza transparente Mas eu achei tão bonito E eu não tenho muito óculos Assim nesse tom Então, ó Resolvi pedir esse E olha que lindinho, gente E eu não minto Que eu quero um preto E quero um laranja Gente, o laranja É lindo De verdade Ó Lindo, lindo, lindo Olha aqui Então, pedi mais um Pra coleção, né? E esse óculos Eu paguei R$11,90, tá? Ele é vendedor da China Comprei no dia 19 de maio Foi postado no dia 24 E chegou no dia 7 de junho Chegou muito rápido Sério mesmo, ó Chegou rapidinho As comprinhas Tanto do AliExpress Como do Shopee Eu até falei isso pra vocês Estão chegando muito rápidas Principalmente do Ali Estava chegando em menos de 20 dias Ou um mês O Shopee ainda tá dando um mês Um mês um pouquinho Mas mesmo assim Muitas coisas estão chegando Antes de um mês E assim O tempo tá incrível Porque a gente fica ansiosa, né? Eu não sei vocês aí Mas eu fico muito ansiosa Mas, ó Expectativa e realidade Do meu óculos É positiva Bom, gente O último pacotinho É este Que é uma comprinha Que fica até fora do saquinho Ó Veio aqui nesse saquinho Que eu já tirei Veio o manualzinho O Manuel Veio o manualzinho aqui E, ó, gente Nada mais Nada menos Que aqueles fones Famosos aí, sabe? Só que na maioria das vezes A gente paga marca, né? Mas é aquilo Nada contra Enfim Cada um compra aquele que quer Aquele que pode Aquele que tá feliz Enfim Esse aqui não tem marca de nada Não tem marca nenhuma Tá até com plastiquinho Tá vendo? Vem aqui na caixinha Tinha a opção de escolher Tanto a branca Como o preto Tá? Vou tirar um aqui, ó Eu tirei somente Pra mostrar aqui Pra vocês, ó No caso aqui Eu tenho que carregar Na hora que eu encaixo aqui, ó Ele já carrega Não sei se tá focando Direitinho aí pra vocês Mas, gente Tá funcionando direitinho Já testei, tá? Ó Vem o cabinho Pra carregar a caixinha E o som até que é bom, viu, gente? Valeu muito a pena E eu paguei barato, viu, gente? Paguei barato Porque aqui o negócio É os barateixam Que é top Entendeu? Aqui a gente trabalha assim E, ó Eu paguei R$25,99, tá? Foi vendedor da China Comprei no dia 28 de maio Foi postado no dia 30 de maio E chegou no dia 22 de junho Chegou rapidinho também Mas expectativa e realidade Aqui do meu fone É positiva Então é isso, meus amores Esse foi o vídeo de Expectativa e realidade Das comprinhas que chegaram do Shopee Eu espero muito que vocês tenham gostado Conta pra mim se vocês também estão comprando Se tá chegando rapidinho Esses últimos dias teve uma promoção, né? Do 7 do 7 Muitos cupons Precinhos babadeiras Eu fiz várias comprinhas, gente Dei a louca de novo Essas comprinhas Toda vez que tem promoção do Shopee Carolzinha da louca Porque eu adoro um baratinho E eu acredito que vocês também Então fiquem de olho Que vai ter muita coisa, tá? Tudo que tiver link Vai estar lá no blog Então é só acessar caroldomenices.com.br Ou clicar no link Que vai estar aqui No box de informação Que vai direto pra lá, tá bom? Um super beijo No coração de vocês, meus amores E até o próximo vídeo E, gente, não me abandonem, tá bom? Que ainda essa semana Tem mais vídeo Logo, logo Já tô liberando mais um pra vocês Beijo Tchau